Parabenizar pelo trabalho da TV Banqueta, e igual eu te falei, né Rodrigo, não é mensagem, eu trabalho em outros lugares, as transmissões elas são boas, elas são grandes profissionais, mas a qualidade que a TV Banqueta tem é diferente, isso eu não podia deixar de falar, eu te falei isso na mensagem. Cara, é um trabalho, cara, que não tinha como dar errado, 80 anos do clube, uma diretoria muito séria, você pega o planejamento, dois treinadores que são profissionais, o nosso auxiliar que é o Josué, que trouxe a maioria dos jogadores, um cara que nós somos campeões do classista com oito desses jogadores, esses jogadores aí que tecnicamente são grandes jogadores, você pode ver hoje desempenhar um grande papel, é, a gente sabia da dificuldade do jogo, mas cara, é feliz, é, eu acho que eu realizei o meu sonho de ser campeão na minha cidade, mesmo o Fred, Fred, ou uma semana, ou duas semanas, ele falou uma coisa, é verdade, é, aqui em Nova Lima, os seus valores não tem um valor, é, eu chego na cidade lá, as pessoas tiram foto comigo, pedem pra mim dar entrevista, e aqui, e aqui é a TV Banqueta, então é, pra finalizar, é, gratidão, parabéns pelo trabalho, bom, é, agradecendo a comissão, na pessoa do coordenador Carlin, do Peterson, do Marquinhos, do Josué, que são grandes caras, é, a Bitello e João Otávio é diretoria, é, 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 é um título de merecimento. Ok, parabéns, Lucas, agora o nosso presidente Bitello vai falar com o Fred aí.